Numa estrada dessa vida Eu desconheci, ó flor Vem a estalte ser rodida Mal-se-sentida por um falso amor Tenha fé, tu tenha fé E carinho Como retribuição Procureste um novo ninho Em desalino ficou o meu coração Meu peito agora Só o que é que é? Outra vez pra afirmar Que tamanha, tamanha, ilusão Me deixa a flor Me enganei redondamente Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei Vamos na boca, bonito, agora geral Todo mundo com a gente O menor de paixão me demora Alegria, alegria O menor de paixão me demora Que bonita Olha a portela aí, gente O menor de paixão me demora Minha estalte ser rodida Mal-se-sentida por um falso amor Tenha fé, tu tenha fé no carinho Como retribuição Como retribuição Procureste um novo ninho Em desalino ficou o meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha, tamanha essa ilusão Me desce a flor, me enganei Redondamente, pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei, quero ver agora Que corão afinando! Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão A alegria partiu, foi o amor Não nasce viver sem teu amor Sozinho, por tua minha dor Então sozinho, sozinho, por tua minha dor Então sozinho, sozinho, por tua minha dor